Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro novo neste canal maravilhoso. No último vídeo de Melhor vs Pior, eu comentei com vocês que há muito tempo vocês têm pedido muito pra eu fazer este novo quadro no canal. E aí, no último Melhor vs Pior, eu comentei, joguei e pedi pra vocês comentarem se quisessem. Eis que vocês comentaram muito, 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 muito. E hoje eu estou aqui pra comparar o mais caro e o mais barato do aplicativo. Então nós vamos começar esse quadro com nada mais, nada menos do que hambúrguer. Então é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei hambúrguer, e encontrou 1.336 estabelecimentos, 22.777 itens. Gente, é muito hambúrguer, socorro. Mas agora vamos mudar, não vamos ordenar por avaliação, mas sim por preço. Então galera, é o seguinte, eu acabei de encontrar o hambúrguer mais caro do aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês, porque se alguém me contasse, eu não acreditaria. O hambúrguer custa 80 reais. 80 reais? Eu vou repetir, 80 reais. Tô chocada. Eu dei sorte que hoje, em específico, ele está em promoção. Olha que benção. Promoção por 65 reais. Mas promoção, né? Enquanto isso, o hambúrguer mais barato do aplicativo custou R$5,99. Gente, quantos hambúrgueres dá pra comprar com preço de 1? Eu tô chocada. Olha, pra não ser injusto, eu vou mostrar até aqui pra vocês, que é um combo que vem o cheeseburger, batata frita e bebida. E tá aqui, ó, de 80 reais por 65 reais. Jesus amado. E aqui temos o hambúrguer mais barato do aplicativo, a 5 reais e 99 centavos. Eu acabei de fazer o pedido, então agora bora esperar juntinhos esses hambúrgueres chegarem. Eu confesso que eu tô bem ansiosa, bem ansiosa mesmo. Mais do que melhor e pior, porque realmente é uma diferença muito grande de valor. E enquanto a gente espera juntos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente qual mais caro versus mais barato que vocês querem ver aqui. Qual o alimento? Pizza, árabe, mexicano, japonês, tem muitas opções. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ativar o sininho que tá tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Agora bora esperar. Tô ansiosa. Gente, eles acabaram de chegar. Esse é o hambúrguer mais barato. Olha o tamanho. É literalmente um mini, porém, se pedir dois, tá mais do que jantado, né? Ele é bem pequenininho, a minha mão é muito pequena. E esse é o mais caro, que eu não tô entendendo onde ele é um hambúrguer, né? Mas eu procurei, né, como hambúrguer e achou isso. Lá dizia X-Burger. Então ele é um hambúrguer diferente, ele é feito numa massa de pizza e custou... 35 reais. Veio com uma batatinha, olha que tudo. Bom, então bora provar, que eu tô muito, muito curiosa. Ó, gente, eu cortei aqui o hambúrguer mais caro. Realmente, né, ele é um hambúrguer, tem um queijo e o pão que é diferente. Até parece uma esfirra, assim, de leve. Mas é um hambúrguerzão, inclusive. Olha o tamanho do hambúrguer que tem dentro. Cortei também pra vocês verem o hambúrguer mais barato. Aqui já podemos perceber que ele é aquele cheddar de mercado, sabe? Ele é só uma fatia de cheddar colocada. Ele tem uma cebolinha caramelizada, aparentemente. E o hambúrguinho, que... Cadê o hambúrguer, né? Tamanho do hambúrguer. Ah, nós também, gente, 5,99. Vamos relevar. Bom, então vamos agora ao que realmente interessa, que é provar esses dois hambúrgueres. Gente, não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada, nada, nada. Talvez carne no meio. E o cheddar, né, que... Não sei bem se é um cheddar. Vamos lá, vamos provar. Vou começar com o mais barato. Socorro. Ele tá gelado. Gelado, gelado, gelado. Tanto que vocês puderam ver aqui, né? Que dá pra ver certinho as fatias do cheddar. Dá pra ver certinho. É tipo comprar o cheddar no mercado, assim, e fazer. Não tem, né? Tu tem que relevar absolutamente tudo. 5,99. Muito barato. Muito barato. Muito barato. Muito barato. Comer agora. Hum! Gente, super saboroso. A carne é bem temperadinha, tem um gostinho de tempero bom de carne. O queijo eu nem senti muito. Eu tô chocada. Eu vou pedir sempre. 5,99, gente. Hum! Hum! Muito bom. Sério, eu tô chocada. Que delícia de hamburguinho. Muito legal. Hum! Hum, 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 hum. Olha, realmente eu não sei como eu ainda não aprendi isso. Porque nesse canal, a quantidade de coisas que eu olhava, visivelmente falando, não era tão agradável e quando tu coloca na boca o sabor é incrível. Eu perdi as contas. E realmente me surpreendeu muito. É um hamburguerzinho super saboroso. Como eu falei, 5,99 mais 5,99. Gente, dá 12 reais. É 11,98 reais. Ou seja, é realmente muito barato pra comer. Principalmente em São Paulo, que tudo é muito caro. Muito caro mesmo. Então, me surpreendeu demais. Real. Agora, vamos pra esse coisinho aqui. Ele chama hambúrguer porque realmente ele tem um hambúrguer no meio. Porque senão, não chamaria de hambúrguer, né? Um cheeseburger, como chama lá. Olha, vou mostrar uma coisa pra vocês que muda muito. Olhem a diferença da cremosidade desse queijo e do outro, que era literalmente uma fatia gelada. Já dá pra notar uma boa diferença. Vou provar. Nossa, que carninha gostosa. Nossa, que incrível essa carne. Ela é super macia. Tem um saborzinho de tempero muito bom. E esse queijinho derretido, ele dá um... Um final. Um gran finale. Hum. Muito bom. Muito bom mesmo. Comi até uma batatinha, né? Já que tá aqui, ó. Hum, 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 hum. Olha, gente. Então, assim. Comentário final. Esse de melhor avaliação. Meu Deus, eu sou muito acostumada. Eu tô chocada. Eu errei 300 vezes já. Mas, enfim. Esse mais caro do aplicativo, ele é realmente muito saboroso. Ele é uma proposta bem diferente. Ele é até mais fitness, né? Porque não tem tanto pão. Ele é só uma massinha ao redor. E ele tem um sabor impecável. É, tipo, muito saboroso. A massa é muito gostosa. O hambúrguer é muito grande. Então, tem bastante carne. O que, né, deu uma justificada de ser mais caro. Porque a carne, que é o caro do hambúrguer... Mas, se eu, assim... Ah, eu vou assistir um filme e tô com vontade de comer um hambúrguer. Eu não pagaria 80 reais por um hambúrguer. Eu. Carol. Apesar da proposta ser bem diferente. Eu entendo a proposta. Eu sei que o lugar é super chique também. Então, realmente, entendo se ele ser mais caro. Mas eu assustei com o valor. De verdade, assim. Imagina convidar uns amigos. Cinco hambúrgueres. 400 reais. Em hambúrguer. Pra cinco amiguinhos. Meio caro demais, né? Inclusive, comentem aqui embaixo. Qual hambúrguer mais caro que vocês já comeram? Porque vocês sempre comentam. Porque aqui, realmente, é muito caro. E vocês sempre falam. Nossa, empada. Por exemplo, no último vídeo. Vocês comentaram muito. Que eu paguei empada, sei lá, 8 reais. E a galera falando. Nossa, eu pago 2,50, gente. E eu falando que 8 era muito barato aqui. Porque, realmente, é. E pra concluir. Eu, realmente, assim. Amei esse mais barato. Ele, obviamente, ele é um produto com menos qualidade. A carne tem menos qualidade. O queijo é aqueles queijos de mercado. Mas, é o que eu falei o vídeo inteiro. Justifica. Porque 5,99 é muito barato. Praticamente, se você for no mercado. Comprar pão de hambúrguer. A carne. E zero os hambúrgueres, no caso, né? E o queijo é capaz de dar o mesmo valor. Porque o pão de hambúrguer é muito caro. Esses dias eu fiz, eu fiquei apavorada. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem muito, muito, muito se vocês gostaram. Comentem outros alimentos que eu posso fazer mais caro versus mais barato. E é isso. Mais uma vez, o pedido de vocês é uma ordem nesse canal. Eu leio tudo, tudo, tudo que vocês me mandam. Eu tô sempre ligadinha pra agradar vocês. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.